E aí, cara? Productions? Aviso! Esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos. Qual é a nossa música? Chupar um cu ou chupar um pau? rors Depois do pal, Do whichcone Oh, Do eeIL da pasca! Do éeILIL Chupar um cu ou chupar um pau... Puxa um palo, paus, paus Puxa um palo, paus, paus Depois, paus, paus Puxa um palo, paus E o chute Puig Do poelhinho Depois, depois... Tu venha... Tu venha... Tu venha... Quem tá com ele? Quem tá com ele?